Aqui a gente está numa estrada na Jordânia A gente acabou de passar a bandeira de Israel E pegamos um táxi A gente está indo para a Petro, que é uma maravilha do mundo Está dando o nariz Aqui na Jordânia é bem montanhosa a região É o reino da Jordânia E aqui é um reiki